Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaúni Banco lança cartão comemorativo a uma marca de eletrodoméstico é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba tenho aqui uma empresa de turismo Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santander valeu meu amigo, obrigado! Gente, o Itaúni Banco lançou este cartão que vocês estão vendo, lindíssimo Brastemp Itaúni Banco Santander Olha que legal, hein? Olha a imagem como é bonito o plástico, né? Brastemp Itaúni Banco Santander Renda mínima para solicitar este cartão R$ 2.000,00 Anuidade do cartão, 12 parcelas de R$ 39,00 Pontuação do cartão 3% converte em pontos referente às compras realizadas com este cartão Itaú Itaúcar Visa Gold Brastemp Vamos conhecer alguns benefícios deste cartão e explicar sobre a nota que a imprensa do Itaú mandou para o nosso canal Para você ficar livre dessa anuidade, basta você gastar R$ 2.000,00 Com este cartão aqui, Itaúcar Brastemp Gold Você fica livre da anuidade do cartão e participa mesmo assim do programa de pontos Você gastando, você vai ganhar 3% convertido em pontos no seu cartão Se você gastar pelo menos R$ 1.000,00 Você já fica livre da anuidade com 50% desta anuidade do cartão Ou seja, esta anuidade cheia, você vai pagar apenas metade se você gastar R$ 1.000,00 por mês no seu cartão E se você gastar R$ 2.000,00 ou mais, isenta 100% a anuidade do seu cartão Exemplo para você conhecer os pontos do seu cartão Toda fatura, quando fechar, você vai ganhar 3% convertido em pontos Imaginem que vocês gastem R$ 5.000,00 com este cartão Vezes 3% é igual a 150 pontos Cada ponto equivale a R$ 1,00 Então você teria R$ 150,00 em pontos no seu cartão Que você pode utilizar em desconto nas lojas Brastemp Online Até R$ 10.000,00 em desconto no programa de pontos do cartão A partir de 5% de desconto nas lojas Brastemp Online com cartão também Parcelamento em até 21 vezes sem juros Nas lojas online Brastemp Descontos exclusivos nos purificadores Brastemp também Desconto de 50% no espaço Itaú de cinema e parceiros do Itaú E também no teatro Itaú Então tem desconto no cinema e teatros Itaú também com este cartão Vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco Itaú e Brastemp lançam cartão em comemoração ao aniversário da marca de eletrodoméstico Brastemp Italcar Gold dá desconto exclusivos em produtos Brastemp E oferece possibilidade de isenção da anuidade Itaú Unibanco Brastemp apresenta o novo cartão Brastemp Italcar Gold Produto chega ao mercado no mesmo mês de comemoração do aniversário da Brastemp Brastemp de eletrodomésticos Disponível nas bandeiras Visa e Mastercard O cartão garante condição exclusiva na loja online da Brastemp E acumula pontos no programa de fidelidade desta marca Além de oferecer possibilidade de isenção da anuidade Parcelamento em até 21 vezes sem juros no site www.brastemp.com.br 5% de desconto no pagamento à vista de produtos nas lojas Brastemp 3% do total das compras no site convertidos em ponto Até 35% de desconto nos planos de assinatura de purificadores de água Benefícios em parceiros Italcar Tecnologia por aproximação NFC Tecnologia contactless Por exemplo, ao comprar uma geladeira 2000 no site Brastemp O cliente ganha 5% de desconto 100 reais no pagamento à vista E mais 3% do valor bruto Ou seja, 60 reais Na forma de pontos na paridade de 1 ponto para cada 1 real Para que possa pagar menos em compras futuras no mesmo ambiente Os cartonistas têm ainda a possibilidade de ganhar 100% de isenção na anuidade Com o pagamento 2 mil reais ou mais A cada fatura de 50% no caso de seus gastos no cartão Atinjam pelo menos mil por mês Ou seja, quanto mais compras são concentradas no Brastemp Talcar Gold, maiores as vantagens Fizemos um novo desenho do cartão para que o cliente tenha mais benefícios E em sua nova versão o produto está mais sofisticado Com o visual reformulado e a tecnologia de pagamento por aproximação Diz Ricardo Excursal, superintendente do Itaú Unibanco As novidades, porém, não vão parar por aí Estamos nos preparando para ter esse cartão como meio de pagamento No contexto da internet das coisas Em um novo modelo de negócio que vai oferecer mais comodidade ao dia a dia doméstico Dos nossos clientes e simplificar a jornada de pagamentos De itens recorrentes dentro do portfólio de produtos e serviços da Brastemp Afirma o executivo Para vocês pedirem esse cartão Eu vou deixar o link aqui para vocês do Itaú Card Aqui embaixo do nosso vídeo para vocês Para vocês poderem pedir esse cartão caso assim queiram Está aí para vocês mais uma novidade do Itaú Unibanco Aqui no nosso canal Cartões de crédito, alta renda Novidade Itaú e Brastemp Lançamento, relançamento na verdade Desse novo cartão Gold Visa e Mastercard Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Peixinho Rico, um grande abraço Josiel Mike, um grande abraço meu amigo AVF Ferreira, um grande abraço meu rei Marcelo Napoleone, um grande abraço meu amigo Adriano Silva, um grande abraço meu irmão Alexandre de Oliveira Silva, buenas noites Um grande abraço meu amigo Bruno Santos, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí